Nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre o maior puxa-saco de Bolsonaro na CPI da pandemia, o senador Marcos Rogério, do Democratas. Ou Marcos Relógio, porque ele sempre avisa a reunião que a ordem do dia começou e aí a reunião precisa ser encerrada. Marcos Rogério tem puxado tanto o saco de Bolsonaro, tem sido tão lambibotas do presidente, que Randolfo Rodrigues, da rede, até insinuou que Marcos Rogério estava em busca de um cargo na esplanada dos ministérios. Só que a capacidade de Marcos Rogério para defender Bolsonaro é pequena, muito limitada, e ele tem feito um monte de bobagens que prejudicam Bolsonaro. Então, se Marcos Rogério quer algum cargo vindo de Bolsonaro, o único cargo possível é limpar a privada do Palácio da Alvorada, porque a quantidade de bobagem que ele faz é algo cavalar. Vou conversar com vocês sobre o papel de Marcos Rogério, as bobagens que ele faz, mas eu preciso muito do seu like. O YouTube passou por algumas mudanças nas diretrizes, inclusive excluiu vídeos do Bolsonaro relacionados à pandemia, e como a gente fala muito da CPI e é um assunto correlato à pandemia, o seu like é importante. Então, deixe o seu like, verifique a sua inscrição, verifique se o sininho está ativado, e também deixe um comentário falando o que você acha de Marcos Rogério. O problema de Marcos Rogério é que ele é um senador do baixo clero, e ele não tem muita capacidade cognitiva política para defender Bolsonaro. Várias vezes que ele tentou defender o presidente, ele simplesmente piorou a situação de Bolsonaro, é uma coisa assim incrível. E eu mostro e falo para vocês sempre que Bolsonaro está em muito mal os lençóis, porque os governistas são terríveis, terríveis, péssimos, e o exemplo deles é o senador Marcos Rogério. O único que teria condições de fazer uma defesa mais emocionada, uma defesa decente de Bolsonaro na CPI, seria o senador Fernando Bezerra. Mas tem me chamado muito a atenção de Fernando Bezerra, pelo fato das defesas dele serem muito protocolares. É uma pergunta ali previsível que ele faz, é um texto que ele lê, como se ele não quisesse se comprometer com Bolsonaro. Como se a defesa dele fosse uma defesa simplesmente burocrática, pelo fato dele ser líder do governo no Senado. Temos que lembrar que o mandato de Fernando Bezerra termina agora em 2022. Então, no ano que vem, ele vai disputar novamente. E se atrelar a Bolsonaro pode não ser um bom negócio para um senador que está em vias de se recandidatar. Pode ser que Fernando Bezerra olhe para Bolsonaro com muita desconfiança. E se atrelar a Bolsonaro pode ser péssimo para a questão eleitoral, para uma disputa eleitoral no ano que vem. Vamos ficar ligados com o Fernando Bezerra. Mas voltando a Marcos Rogério. Marcos Rogério é sempre um provocador. Ele está lá para provocar e para causar obstruções nas perguntas dos outros senadores. Às vezes ele consegue, mas muitas vezes ele não consegue. Ele conseguiu tirar um pouco do sério os oposicionistas quando ele levou um vídeo com cortes e compilados de governadores defendendo o tratamento precoce. Só que isso foi de lá atrás, de abril, de março. Depois, todos eles reveram as suas posições e mudaram de opinião por conta das posições atuais da OMS. Mas ele insiste no tema, levando e falando que vários medicamentos são difundidos nas secretarias de Estado, nas secretarias dos governadores, para causar constrangimento, principalmente em Renan Calheiros e também em Randolfe Rodrigues. Só que, como eu falei, na ânsia de puxar o saco de Bolsonaro, ele faz um monte de bobagens. E aí o que aconteceu? No depoimento do Dimas Covas, o Marcos Rogério levou um vídeo do João Dória e ele achou que ele estava abalando, mostrando a invenção da cura do câncer. Ele levou lá e falou assim, olha só esse vídeo aqui do João Dória, falando que ele queria esganar aquele chinês. E aí, quando ele mostrou o vídeo, o vídeo era do João Dória revoltado. Ai, meu pai amado. Ele precisa muito parar com os tratamentos alternativos. Era um vídeo do João Dória revoltado com a China porque ela não estava vendendo as vacinas para o país. Então o João Dória estava revoltado com o governo chinês porque ele queria as vacinas. Então o tiro saiu pela culatra do Marcos Rogério, porque ao invés de prejudicar o João Dória, ele apenas reforçou a imagem do Dória. Ele não conseguiu entender isso. E o pior de tudo é que o Marcos Rogério está recebendo ordens, aparentemente, do Palácio do Planalto, porque o Fábio Faria, que é o ministro das comunicações, divulgou o mesmo vídeo. Então o Marcos Rogério deve ter recebido o vídeo do Fábio Faria, que está prestando ali as orientações, e não deve nem ter percebido de tão, assim, incognitivo que ele é mentalmente. Pô, você vê lá, calma aí, o cara está querendo brigar com a China para comprar a vacina. É diferente do Bolsonaro, ele nem percebeu. E para piorar toda a situação, eu falei para vocês que o Bolsonaro está caindo numa própria armadilha, porque o senador Marcos Rogério e os outros, eu não vou nem falar do Eduardo Girão. Eduardo Girão é uma piada, é um bobão, não vale a pena ser comentado aqui. Mas o Marcos Rogério, ele quer chamar porque quer chamar os governadores. Eu quero chamar os governadores, porque a verdade não pode ser uma meia-verdade. E ele quer mostrar que ele é eloquente, ele não é nada, ele é um tonto. Aí o que aconteceu? Eles estão querendo chamar os governadores. Só que os governadores não podem prestar depoimentos na CPI. O STF vai agir porque os governadores vão entrar com uma liminar para não prestarem depoimentos, porque de fato eles não podem. Se o STF permitir que os governadores prestem os depoimentos, abre-se uma prerrogativa enorme para que Bolsonaro também seja convocado. E Randolph Rodrigues já protocolou um pedido para que Bolsonaro seja convocado na CPI. E o Tales Faria comentou sobre isso no UOL. Ele falou, em nova atrapalhada na CPI, tropa de choque atira em Bolsonaro. Assim, Marcos Rogério, deixa o Luiz Carlos Reins assumir a sua posição como titular da CPI, porque pelo menos a gente vai dar uma risada, né? Porque a risada que a gente dá com você é risada de desespero. Porque você faz umas pataquadas que, poxa, coitado do Bolsonaro. Por isso que ele está desesperado, né? A inclusão de governadores na CPI foi pensada pelos aliados do presidente Jair Bolsonaro como uma estratégia para tirar o foco das investigações. Mas, depois que a comissão aprovou a convocação de nove chefes do Executivo Estaduais, o Palácio do Planalto concluiu que cometeu um erro. Errou por quê? Vamos por partes. Em primeiro, porque a convocação dos governadores pode acabar obrigando Bolsonaro a depor na CPI, como eu falei aqui. Depois, tem um segundo problema. Qual o problema? Dos nove governadores, sete são aliados de Bolsonaro. Então, o que vai acontecer? Vocês vão fustigar os governadores aliados do presidente da República? É isso mesmo que você vai fazer, Marcos Rogério? É isso mesmo, senador Marcos Rogério? Acorda, cara! Você está boiando na CPI, amigo. Você está prejudicando quem você tem que defender. Com um advogado como você, quem precisa de acusação. Quem precisa de acusação, Marcos Rogério? Para com isso. Eu acho que você deveria usar a pomada que eu uso, da linha Tia Tree, porque essa que você está usando no seu cabelo é de baixa qualidade. Está afetando os seus neurônios. Está afetando os neurônios do Marcos Rogério. Não é possível. Não é possível. E o que acontece? Dois dos outros, dois governadores, um deles é o Wellington Dias do Piauí, vão acabar escraxando o governo federal e também o Ministério da Saúde do Pazuello. É uma bobagem. Esse povo não pensa. Esse povo não pensa. É um povo sem cérebro. É um povo sem cérebro. E o outro problema são esses, né? Então, tem esses problemas. Vão abrir perrogativa para o Bolsonaro ser chamado. O segundo problema. Vão se desgastar com base de apoio do governo. E o terceiro problema. Vão colocar ali um palanque para os governadores contrários ao Bolsonaro falarem todas as bobagens que aconteceu com o Ministério da Saúde. Marcos Rogério. Senador Marcos Rogério. O pior de tudo é que ele acha que ele está abalando. Faça como o Fernando Bezerra. Apenas se atenha ao que está escrito. Não queira fazer show. Você não tem cacife político para isso. E o show que você faz prejudica Bolsonaro, amigo. Prejudica Bolsonaro. Você não vai conseguir. Se você continuar desse jeito, você tem total certeza. Se o Randolph está falando aquilo. Se há uma possibilidade. Se o seu nome é cogitado para qualquer ministério. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque jogando contra o governo. Tentando defender ele. Não percebendo o que você está fazendo. Assim. É demais. É demais. Troque a pomada. Ela está afetando o cabelo. Faça que nem eu. Eu passo pomada à noite. Mas na hora que eu acordo, eu lavo o meu cabelo. Porque assim. Se inscreva no canal. Ative as notificações. E me sigam no Instagram. Canal Profileu. E no Twitter. Arroba Profileu Oficial. Arroba Profileu Oficial 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 Oficial.